Os salmos da Bíblia são um tesouro literário de orações pela prosperidade, pela saúde, segurança, negócios, uma boa conduta e muita sabedoria. E será que Deus quer que você seja feliz e bem sucedido? Sim, Ele quer. Ele o criou para o êxito, por isso podemos encontrar esses ensinamentos na Bíblia. Portanto, você pode seguir esses ensinamentos para alcançar esse sucesso. E o que pode te ajudar nesse caminho? A Bíblia pode te ajudar com isso. E a Bíblia não é um livro de religião ou coisa do tipo. A Bíblia é o livro da sabedoria. E você conhece o segredo dos salmos que pode lhe proporcionar sucesso e riqueza? Bem, vamos ver esse único salmo e veja como ele promete uma vida triunfante na Terra. O livro bíblico dos salmos é uma coleção de vários poemas e canções para proporcionar prosperidade, segurança e sucesso para a sua vida. O salmos vai sim funcionar para você, desde que você siga e combine com algumas outras leis de Deus. É muito simples. Deus quer que você seja feliz e a felicidade e o sucesso não são possíveis sem Deus. A Bíblia tem muito a oferecer. Você só precisa ler e tirar disso a chave do sucesso. E a primeira coisa a saber é que o sucesso e a riqueza não é somente sobre dinheiro. E posses de coisas físicas é muito mais do que isso. O versículo do salmo a seguir são promessas poderosas de Deus a respeito de uma vida rica, próspera e protegida. É muito importante repetir esse salmo pelo menos três vezes e, em seguida, ore sobre a sua situação com a mais pura das intenções e Deus ficará feliz em abençoá-lo. Então, vamos começar. E se você gostou do tema desse vídeo, convido você agora a curtir esse vídeo. Se inscrever no canal, habilitar o sininho, para você não perder nenhum vídeo. E aproveite e visite o meu segundo canal sobre orações, afirmações e milagres. O link do segundo canal está aqui na descrição e também nos comentários. Então, vamos ao salmo 112, que é um salmo que promete uma vida extraordinária, triunfante, rica e próspera. Diz assim no salmo 112. Como é feliz o homem que teme a Deus e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia na escuridão para o íntegro. Para quem é misericordioso, compassivo e justo, feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Este não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante em Deus. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Ele reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. E o seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado. Ranja os dentes e definha. O desejo dos ímpios se desfrutará. Agora escreva-se nos comentários. Perceba que neste salmo a promessa é que você será abençoado, que você será honrado, que você terá muitas riquezas em sua casa. Você se tornando essa pessoa do salmo 1, não há volta. Será ricamente próspero e abençoado em tudo o que você fizer. Então vamos ler mais uma vez e preste atenção nessa promessa. Como é feliz o homem que teme a Deus e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia na escuridão para o íntegro. Para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Este não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante em Deus. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Ele reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. E o seu poder será exaltado em honra. O ímpio veio e fica irado. Anjo os dentes e definha. O desejo dos ímpios se desfrutará. Vamos repetir agora pela terceira vez. Como é feliz o homem que teme a Deus e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia na escuridão para o íntegro. Para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Este não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante em Deus. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Ele reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. E o seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado. Anjo os dentes e definha. O desejo dos ímpios se desfrutará. Então, se as condições do nosso coração estiver bem ordenada, a riqueza virá para sua vida de uma forma incrível. Torne-se essa pessoa do Salmo 1, do Salmo 112, e verá os milagres acontecendo em sua vida. Uma vez que nossos corações estejam devidamente ordenados, Deus ama nos abençoar financeiramente com riquezas. Deus ama abençoar os seus filhos. Especialmente quando ele sabe que seremos bons mordomos dessas bênçãos e riquezas. Agora repita esse vídeo para não perder nada. Veja esse vídeo mais uma vez e medite em todas essas palavras. Eu quero saber de você. Faz sentido esse Salmo para você? Você quer ser essa pessoa do Salmo 112? Escreva aqui nos comentários. Eu quero me tornar essa pessoa do Salmo 112? Então, comente aí nos comentários. O seu comentário é muito valioso. E lembre-se, se você ainda não deu like nesse vídeo, dê o like agora. E aproveite e visite o nosso segundo canal sobre afirmações, orações e milagres. E se inscreva lá no nosso canal também. Lá terá muito vídeo de afirmações, orações, para que aconteçam milagres em sua vida. Dá um pulo lá no canal e se inscreva. Então é isso. Um grande abraço. E a gente se encontra no próximo vídeo.